Sindicato da Micro e Pequena Indústria reforça a campanha contra o aumento do ICMS e alerta para o fechamento de novas empresas. Vamos ver. Com o anúncio do aumento do ICMS de 17,5% para 21%, proposta pelo Poder Executivo e aprovada em votação na Assembleia Legislativa, várias entidades se manifestaram contrárias a essa medida. Entre elas, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria de Rondônia. Segundo o presidente do SINP, uma decisão que afeta diretamente o consumidor. O que significa isso no final? Um produto que hoje eu vendo a R$ 100,00, eu vou começar a vender a R$ 130,00. E o meu cliente vai começar a escolher o produto que ela não vai comprar. Ela já comprava e vai escolher não comprar. Ou seja, nós, empresários, temos despesas fixas. Tem a água, tem a luz, tem os funcionários, tem uma série de despesas fixas que a gente tem. E quando as vendas baixam, sabe, a gente sente, é aí que vem o sofrimento do empresário. De acordo com o governo de Rondônia, a medida teria o poder de aumentar a arrecadação do Estado em mais de R$ 2,3 bilhões nos próximos três anos. Segundo os dados da Receita Federal, atualmente em Rondônia, são registradas cerca de 148 mil empresas. Desse total, 142 são micro e pequenas e 94 mil são meis. De acordo ainda com o presidente do CIP, muitas dessas empresas podem fechar as portas caso o aumento do ICMS seja aprovado. Agora você imagina, um pequeno comerciante, MEI, que tem um empregado, que paga a luz, que paga a água, paga a folha, paga uma série de coisas. Você acha que ele tem condição de ter uma empresa com R$ 56 mil por ano? É isso. Esse, esse vai fechar. O aumento seria uma das apostas do governo estadual para fazer frente à reforma tributária que está sendo analisada pelo Congresso Nacional. O governo de Rondônia deve entregar na Assembleia Legislativa uma nova proposta. Enquanto isso, a classe se mobiliza contra esse aumento. Temos uma campanha no ar, né, aumento não, e a gente pede, está distribuindo pelas mídias sociais, a gente pede para que as pessoas assinem, sabe, diga ao governo que está errado isso. E não é porque é para pagar mais ou menos, é porque está errado mesmo. E não é porque 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 a gente pede para fazer frente à reforma tributária. Obrigado.